Alnars nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia e Gustavo Scarpa tá prometendo jogar muito mais. Se lá tá maneiro, no Salditão a gente deu uma caída. Chegamos a ficar apenas 3 pontos do Al-Ilau, aí teve um confronto direto, um tropeço antes e a gente perdeu novamente a terceira derrota dos 3 jogos pra cima do nosso maior rival. A gente vai ter que melhorar muito. Eles abriram 9 pontos na liderança, mas a gente precisa chegar no G4 pra garantir a vaga pra próxima Champions. Sabendo dessa situação, 25ª rodada tem o jogo contra o Al-Ishad, mano. E na sequência, o Alta One. Ainda temos hoje o primeiro jogo das semifinais da Champions Asiática e temos o New English Revolution. Um time da MLS que tá participando, assim como o DC United, que vai encarar o Houston Dynamo. Estamos aí com o Thaliska lesionado. Pra mais esse jogo, ele volta na sequência e no lugar dele veio o Amari pra jogar com Scarpa. Se você tá curtindo essa série, tu já tá ligado, irmão. Já metralha esse botão do like, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, faz aquela parada de sempre. E se ainda não conhece o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário de futebol mobile, dá uma conferida agora, mano. Quem sabe aí no futuro a gente faz até um Geração Gamer 3 jogando mais FIFA nesse canal. A Molina já dá uma escapadinha aqui, toca no Papai Cris. Vamos tabelando. O Amari, já viu BH, vai no 1-2, vai tirando essa marcação. O Scarpa aproximou, ó. Chegou na boa pra tabela com o Bruno Henrique. Boa jogada, mano. Igual o It-Had já deu pra perceber que os caras não entendem muito aquela paradinha de João Bobo, né. A gente ficou tipo assim, ó. Só pode dois toques e vai devolvendo um pro outro. Os caras entraram no meio da roda do Bobo. Ó, Scarpa. Vamos lá, Gustavo. Gustavo Scarpa dando um pouquinho de velocidade e esperou a aproximação do Gerson. Aí tem o tapa já no Bruno Henrique. Pode até calibrar essa canhota ou a direita mesmo. Ele manda em cima no desvio. Aí a gente tem bola na área. Nessa bola na área com o Scarpa vai ficar maneiro. Ele levanta, Luiz Gustavo. O goleirão sai de soco. A bola é nossa, hein. Manda pro meio da bagunça ali. O Gerson vai lutar por ela. Ganhou, sobrou no Escapinha. Cara, será que ele realmente tava impedido? Ah, tava, mano. Tava, mas não tanto, hein. Pega na moral, vai. Luiz Gustavo. Tapinha aí no Amale. Cara, mano, opções, opções. Molina deu ali na direita. Apareceu o CR7. Aí Rá ameaçou, quadradinho em X. Já rabiscou pra dentro. Prepara mais um. Ficou marcado. Bola pro Gerson. Aí, mano, achou espaço. Liberdade pro chute. Mais travado, né. Bateu em cima do cara do All It Ride. Outra bola sobrando. É, bola pro meio. É com o Gerson. Caprichou, desviou. Não entra. Mas a gente melhorou bastante aí na parte final do primeiro tempo. O Escarpinha vai levantar ela na baguncinha daquele jeito. O Conan subiu. Bola no BH. Goleiro saiu de soco. Gerson na sobra. Mano do céu. Caraca, velho. Passou tirando tinta da trave. E no lugar do BH, a gente põe um ponto à esquerda que joga bem ali, ó. No meio, 71. Então vai Ibra e Cristiano. 97 de espírito. Aumentou, cara. Bola pelo alto. Álvaro Gonzalez. Domina Luiz Gustavo. Vai com o Escarpinha. Vai, 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 Escarpa. Vai, mano. Solta essa na frente pro Gerson. Ó, o Cristiano, hein. Passou. Tocou de prima. Aí valeu a inteligência do Robozão. Recebe de volta. Olha, bate. Novamente travado pela defesa do All It Ride. O Escarpa já tá com a perna doendo de cobrar escanteio. Uma hora ele acerta essa no alvo. Luiz Gustavo. A sobra do Gerson de novo. Pegou, velho. Impressionante. Gol, gol, gol. Não tinha impedimento. Não tinha. Não tinha, mano. Golaço de calcanhar. O maluco ponta esquerda aí entrou improvisado ali como meia atacante. Aí a gente tirou o Amari. Olha o Escarpa. Luiz Gustavo ganha no alto. Aí bola sobrando. Tipo aquela do finalzinho do primeiro tempo. Gerson calibrou. Bateu na defesa. O goleiro defendeu. E o camisa 30. Calcanharzinho maroto. Agora o It Ride vai ter que partir pra dentro. Vamos deixar... Nossa, eu deixei neutro, mas nem adiantou. Ah, bizarro, mano. Bizarro a falha nossa ali pro gol do camisa 9. Olha o It Ride se dedica demais, mano. Impressionante. Olha o camisa 30. Já fez um golaço, fez um drible ali tocando no Gerson. Marcelo Groi, ídolo aí do título da última Libertadores do Grêmio. Estava o Gomes, Romarinho, ex-Corinthians, né, mano. Revelado aí pelo Timão. Bola pro Conan. Agora tem. Tem que tem. Contra-ataque pro Alnars. É pra matar o jogo. É pra vencer essa parada, mano. Vai, Escarpinha. Boa bola. No Ibra. Preparou o Canudo. Não. Já tinha marcação em cima aí. O contra é todo. Dual It Ride. Perdemos a chance de vitória, cara. Fim de papo. Empate. E agora é o seguinte, rapaziada. Temos a volta aí do taliscão da massa. Mas, ó, velho. Na boa, mano. A gente vai ter que dar uma poupada nesses caras aí pro próximo jogo. Que vai ser as semifinais da Champions, né. Após encarar aí o Alta One. Que vista maneira, mano. Uma vista aérea ali pro jogão. Vamos com a força máxima mesmo. E depois a gente vê o que dá pra fazer. Caso a gente consiga um bom resultado no primeiro tempo. Tem bola por cima. Tem um perigo danado ali. Vamos fechar. Eram quatro. Quatro do Alnars. O cara conseguiu achar uma brechinha ali pra fazer um a zero. Hoje tá danado. O time jogou bem pra caramba na última partida. Mas a gente não vence. E agora começando ali, perdendo por um a zero. Não vai dar pra poupar a galera, né. A gente precisa demais dessa vitória. Bola no Cris. Ah, não. Deu impedimento? Ah, ele deu, velho. Eu sabia. Sabia. Tava muito à frente. Mas foi no detalhe. Quer ver, ó. Que o Cristiano, ele tava na posição normal, ó. Do nada a gente acelerou demais. Aí por isso que ele tava na banheira. Já tem bola solta aí pro Talisca. 26 minutos pode ser nesse contra-ataque, hein. Achou o BH. O Talisca tá livre. Boa nele. Aí devolve. Aí, mano. É golaço. Ah, merecia. Volta no Scarpa. Pra vermelho. Pra vermelho, cara. A gente dominou na frente. Tava com o chute preparado. E olha só o árbitro árabe, mano. Na moral, velho. Ele sequer deu cartão, mano. É muita sacanagem. A gente já tava com o chute preparado. Daqui é o Scarpa mesmo, ó. 86 em cobrança de falta. Tem que caprichar e caprichar muito, muito, muito. Vai, Scarpa. Vai, Scarpa. No travessão. Bola tá viva na área. Sobrou pro BH. Bate em cima da marcação. O Scarpa também se atirou ali, mas não deu em nada. Nossa Senhora. Meu pai sagrado. Meu pai sagrado. Olha o lançamento. O goleiro bateu uma falta que não existiu. Mas tá. Aí, olha só. Ah, velho. Aí o Luiz Gustavo vai se atirando. O Alnars pro ataque. Tá ficando dramático a nossa situação aí no Salditão, hein. Bola no Gerson. Gerson, linha de fundo. É agora no capricho. O Cristiano furou. A cabeçada. A bola tá viva. Bruno Henrique bate em cima. Vai sobrar com o Talisca. Vamos lá que é nossa. Ah. Ai, mano. Que isso, velho. 2x0 pra eles. Duas bolas na trave pra gente. Eita, velho. A sorte não tá do nosso lado. Vai de novo. Conan. Gerson. Prepara ali. Álvaro Gonzalez. Olha o zagueirão tocando pro Talisca. Bilesca. Rei de adversária. Taliscão da massa. A gente volta pro jogo. 57, hein. Será que teremos uma grande virada? Tem que acreditar, né, pai? Bola lá pro Dembélé. Tá adiantado pra caramba. Erraram. Passou pelo Conan. Eita vida. Vai Conan. Vai Conan. Isso. Só na bola. O contra. Até que é todinho nosso. Gustavo Scarpa no Gerson. Já tem o Álvaro Gonzalez. Deixou pro BH. Aí o Cristiano. Com o Talisca. Mano, cadê o Montiel, velho? Tá faltando a aproximação do lateral. Vai então o Talisca pra cima deles. Falta no Talisca. Já toma a frente. Vem o Gerson. Aí o Talisca pediu. Voltou pro Gerson. Não, mano. Volta aí pros caras. Boa, boa, Molina. Recuperou. Trabalhou. Gustavo Scarpa. Protege Álvaro Gonzalez. Bola no Cristiano. Do Cristiano pro Bruno Henrique. Já tava parado o impedimento do Robozão. Scarpa dominando ela na linha de fundo. Uh, boa jogada. Tocou pro Gerson. É pra girar. Aí no BH. Domina. Bate, bate. Faz, Bruno Henrique. Vai, Zalmarz. Vamos buscar, moleque. 2x0. Duas bolas na trave. A nossa não entrava. Pera aí que a gente resolve. Tem bola na rede. Tem Bruno Henrique empatando o jogo. Eu só quero é o gol da vitória, mano. Olha como o time tá morto. Morto fisicamente, né? Porque os caras se entregaram realmente. Vamos ter que sacar geral ali. Vamos colocar o Amari no meio. O Gerson também tá no bico do Urubu. Vamos colocar esse maluco. O Ibra. Ibra e Movic. Ah, para, velho. Vamos deixar o Ibra mais à frente aqui. Eu vou meter três atacantes. Cristiano, Ibra e BH. Formação mega ofensiva então, mano. Os meias estavam cansados. Mas o Ibra vem pra jogar de centro avante também. Conseguimos recuperar essa passe de bola, cara. E só vem. Cristiano errou o passe. Aí bola no Ibra. No Ibra. No Ibra. Imovic não, mano. Ô, Ibra. Essa canhota é cega, mano. Só pode. Tem bola, tem bola. O Ibra já pediu. Cristiano tá sozinho. Dominou de frente pro crime. Perdeu o robozão. Perdeu o robozão. Olha o pênalti no Bruno Henrique. Juiz não deu. O Juiz não deu o pênalti. Segue o lance. Vamos lá, Gerson. BH tá pedindo o passe errado pra ele. Sobra no Luiz. Gustavo capricha nessa bomba. Golaço. Vamos ao Nars. Vamos ao Nars. Com nove minutos de acréscimo, Luiz Gustavo. Cristiano Ronaldo perdeu na cara. Na cara do goleiro. O Juiz não deu o pênalti na sequência do Bruno Henrique. Tá bom, mano. Pode roubar, Juizão. A gente vai na raça. Nível super lenda. Tem Juiz. Ladrão. Sim, senhor. Mas o Luiz Gustavo mete um pombo sem asa. Viramos a parada toda. Aí, mano. É só apitar, Juizão. Fim de papo. Que vitória. Pra gente voltar a sonhar no G4. E quem sabe até com o título, né não? E é com o título. Sim, senhor, mano. O Awilau tropeçou naquele último jogo. E tropeçou nesse também. Estão aí com 45. A gente tem 39. Tiramos de 9 pra 6 pontos a diferença. E subimos aí pra sexta colocação. Nosso saldo tá bom, tá maneiro. Mas não sei o motivo. A gente tá atrás dos caras ali, ó. Com a mesma pontuação e saldo pior. Eu acho que é critério de confronto direto. Vou ser sincero, né, mano. Provavelmente a gente trocou aquele jogo pros caras irem cansados. Mas não tão, né. Os caras não tão tão cansados pra esse jogo aí das semifinais da Champions. O Mercadão tá bombando, né. Tem oferta aí pelo Amari, véi. O Amari reserva. E eu acho que a gente não vai querer ele no futuro. Tem uma oferta por esse maluco. A gente já tinha vendido, né. Então o Amari, cara. Eu vou pedir mais um pouquinho. Ele vale quase 7. A oferta é de 3,900. Vamos pedir no mínimo a multa recisória de 5. E a galera tá pedindo, tá falando em peso, moleque. Olha o Neymar Júnior, véi. Neymar Júnior, sim. Já pensou Messi, Cristiano e Neymar no Alnars? Olha só a situação. Ele não tá num valor tão alto. O que tá pegando mais é o salário dele. Mas aí tem a opção de empréstimo. Vai que a gente consegue o cara aí por um ano pra disputar o Mundial caso a gente consiga a Champions. Mano, olha só, véi. Será que vale, rapaziada? A gente pode oferecer até 29 milhões de euros por um ano de empréstimo dele. O que acabaria com a nossa grana. Mas daria muita venda, né. Com o Neymar, que já não tá querendo ficar no PSG. O PSG já não quer ele, aliás. E ele segue com a lesão lá na vida real. Deixa aí nos comentários. Projeto Neymar. A gente queria pra contratar, mas pra empréstimo. Vale ou não vale a pena? Deixa aí nos comentários que a gente vai decidir essa parada. The City United tem um time bem forte. E, mano, não é à toa que os caras estão aí. O New English, cara. Quer dizer, é o nosso adversário. Bola tá rolando semifinais da Champions. Primeiro jogo. Jogo aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, Escarpinha. Já domina essa no talentinho. Já sai com o Gustavo. Luiz Gustavo. Vamos chegar a Gerson. Tapa de lado. Gerson pediu devolução, mas ele prefere ali no BH. Agora sim pro Gerson. No meio, cara. Vamos caprichar, Gerson. Escarpinha. É agora, moleque. Vai pro fight. Marcação só tá olhando. Ah, vamos, vamos. Acha espaço, mano. Apareceu aí o Gerson pra soltar. Bicuda no desvio. Ela não entra. Passou triscando a trave. Vamos lá. Álvaro Gonzalez. Luiz Gustavo. É o Alnars chegando pra frente, velho. Tá tendo espaço. O New English marca mal ali no meio. Talisca ficou livre. Que sapatada na junção das traves. Um tirambaço. Nosso primeiro gol. Mano, ficou isso aqui, ó. Pode acontecer. Segunda etapa, né, pai? Já tem bola. Aí o Talisca já dominou. Soltou outra bomba. Mais uma que não entra. É, cobrança de escanteio. Oh, no cantinho. Rossi. Sensacional. Nosso paredão. Bola com o Talisca. Molina já acompanha. Ih, recebeu, hein, cara. Vai Taliscão. Vai Cristiano. Vai time inteiro. Nossa, bola no goleiro. Oh, no. Ah, eles arriscaram. Gustavo Gomes, Luiz Gustavo. Aparece ali pra dar início a essa jogada. E a gente vem, mano. Saída de bola aí no nosso time. Tá ajustadinha com Luiz Gustavo e o Gerson. Aí o Talisca na banheira, velho. A gente tem que focar pra não ficar impedido. Nossa, aí complicou nossa vida. Bateu o Rossi e fez milagre. Mais um milagre dele no jogo. Bola vai sobrando ainda com o New English. Não sobra mais que a gente pega. E é um passe na saída de bola. Quatro minutos de acréscimo. Vai time, vai time. Vamos que tem mais um ataque. Vai ter. Vai ser agora. Dois faltando pro fim. Bruno Henrique acelerando. Gerson dando opção. Vamos trabalhar no Talisca. Aí o Gerson passou. A gente ficou com medo de tocar. E ele tá impedido. Jogadaça do Talisca. Cristiano não alcança. Vai acabando o jogo. A gente ganha. Ele deu falta. Ele deu falta de ataque do Molina. Assim, ó. No mínimo, né? No mínimo roubado. Olha. Aonde que a gente fez falta, cara? Mano, a gente subiu e tirou a bola. Ele deu falta do Molina. Realmente não foi Molina. É que o juiz gosta de roubar. A gente ia pegar ela com o Talisca sozinho pra fazer o gol da vitória. Mas fim de papo. A gente joga aí agora pra uma vitória simples na nossa casa. Pra chegarmos à decisão da Champions. E o DC United meteu 2x0 no Houston Dynamo. Eles estão com uma boa vantagem aí pro jogo da volta. Nas negociações, aquela grana que a gente pediu lá pelo Amari. Os caras toparam, hein? Então vamos vender o Amari pro Lanús. Futebol sul-americano. E eu sei que a galera vai perguntar. Então, mano. Eu já vou fazer o seguinte aqui com o garoto Ney. O adulto Ney. A gente conseguiu uma boa grana. Pra negociar direto a gente não tem, né? Então pro empréstimo aí de um ano. Vamos ver o que a gente consegue, véi. Vamos meter aí pra ele os 36 milhões. Não. 33, né? Que é o máximo que a gente pode dar. Vamos ver a resposta aí do Neymar. Se ele vai topar ou não. E eu quero que vocês comentem se vale ou não a pena aceitar. Caso o Neymar também concorde. Vamos ficando por aqui. Porque no próximo episódio tem um jogo da volta decisão aí pra vaga da final, né? Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.